Oi você que está comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima. Sou do nascimento do canal Plantas da Azulira. No vídeo de hoje eu vou trazer você para fazer umas decapitações comigo. Tem hora que a planta fica pernuda, a gente percebe que está desnutrida, que está precisando de uma ajuda. Só que é uma coisa um pouco mais séria, então eu entendo que nesse momento a gente precisa mesmo decapitar, colocar um substrato novo, um adubo novo para dar aquela reavivada, aquele api. Se a gente não pretende deixar uma arvoreta, se a gente não vai ver a planta pendente, então é hora de decapitar. Então eu vou trazer você comigo para fazer decapitação em umas duas ou três, pelo menos hoje, eu não sei com quantas eu vou fazer, mas você vem comigo e a gente faz isso junto, tá bom? Então eu espero que você goste, deixe aquela curtida, comente, compartilhe, isso é importante para o crescimento do meu canal, tá bom? E vamos lá. Então eu estou aqui no quintal, e eu estou aqui nesse cantinho que está bem lindo. Eu estava olhando aqui de cima, está linda essas plantinhas aqui, estão lindas. Mas eu quero te mostrar isso aqui como curiosidade. Vou baixar aqui um pouquinho. Como aqui está na beira da rua, talvez eu precise dar uma parada brusca aí. Mas olha só, é a flor da Calancho Iorgialis. Está vendo? Ela é um... forma um sininho, com uma boquinha pequenininha. Tipo um balãozinho. Então é uma planta grande, mas olha, aí na pontinha do meu dedo, quantas florezinhas, botõezinhos. Mas a florzinha é muito pequena, está vendo? A minha primeira vez que floresce, deu duas. Essa haste aqui não abriu nada ainda, mas essa daqui já está com flores abertas. Então eu queria te mostrar para você que não conhece, talvez tenha curiosidade. Aqui está. Uma outra coisa que está linda demais, e eu sei que eu mostro bastante, mas que está muito linda mesmo, que merece ser mostrada, são essas aqui. Olha as lúviles. Olha que espetáculo que está esse vasinho aqui. Está demais? Olha esse aqui. Essa planta aqui perdeu a forma, mas foi o contrário, ela ficou longa, está vendo? Está muito linda a minha lúviles. Tem várias por aqui, olha, tem aqui misturado. Essas não estão tão assim, tão grandes. Olha essa nesse potinho. Que sonho, que dengo. Muito bonita, né? Também tenho vários potinhos com lúviles. E todas estão muito bonitas. Tem um outro ali na frente também, que eu replantei, mas está meio longe. Essa aqui também está linda, olha, ela está amando as chuvas. Essa varia gatinha. Cresceu bastante, ela está num vasinho minúsculo, mas está muito bonita. E aqui está todo mundo bonitinho. Está tudo muito lindinho aqui. Já achei fungo de pinta preta na minha nixana. Tinha umas duas folhas aqui, olha. Ano passado ela aguentou bem, mas esse ano já começou reclamando. Esse meu vasinho aqui também está lindo. Então aqui tem bastante coisinha linda, mas eu vou ali com você pegar as duas plantinhas que eu vou decapitar para replantar. É aqui, olha. Uma é essa, a Letizia, e a outra aqui, a Gilva. Olha que fofinha que está isso aqui. Essa é Crassula Volquenses. Olha que coisa mais lindinha. Não está? É linda demais, floridinha, né? Parece o vestidinho da vovó. Não é verdade? Aqui tem outro vasinho de loveli que eu replantei recentemente. Ela estava num vasinho plástico e eu coloquei num vasinho de barro com substrato novo para ela aguentar o verão aqui. Vamos ver se vai dar certo. Está linda, né? Eu adoro essa loveli, então fica difícil não falar dela. Então eu vou pegar, está vendo como está essa daqui, a Letizia? Está amarelada, está fraca, está pernuda, a rosetinha está miúda. Então agora daqui é só arrancar mesmo, né? Então eu já vou aproveitar que ela está com essa pernona e vou cortar e vou replantar. Só que eu não vou fazer isso hoje. Hoje eu só vou decapitar junto com você e depois eu faço replante. Deixo ela dar uma secada e depois eu faço replante. E a Gilva, a mesma coisa, está vendo? Ela está com a roseta bonitona, mas ela é maior que isso. Esse substrato já está bem cansado e não dá para eu ficar remexendo lá e colocar adubo direito, né? Então já vou aproveitar, vou dar uma remexida boa e trocar esse substrato. Olha quem está aqui bonita, a minha... Quem é essa moça? A Calha Argêntia. A minha... Pálida. Olha como ela cresceu, ficou linda. Está linda mesmo. Ah, essa daqui é a Lilacina. Acabou de morrer de vez. Agora só a próxima. Então olha só, eu peguei três floreiras. Essas são as que estão mais feias. Está vendo? Quando elas chegam assim, fica difícil até para adubar. Para ver o que está acontecendo lá no substrato sem decapitar. Então quando chega nesse estado aqui, a melhor coisa que a gente tem que fazer é decapitar mesmo. Cortar, replantar e começar tudo de novo. E eu nem estou gostando mais de fazer essas floreiras compridas assim. Vou ver o que eu vou fazer. Mas enfim, eu hoje vou cortar. Não vou nem passar canela, não vou passar nada. Vou deixar aqui nesse cesto, ó. Eu deixo aqui de um dia para o outro, né? Ou uns dois, três dias. A hora que der um tempinho aí, eu venho e replanto. Aí ela já vai estar com o tronquinho seco, né? E fica tudo bem. Então vou começar fazendo, ó, faquinha limpa. Eu não tenho muito xilique com isso, não. Essas plantinhas aqui são bem simplesinhas, sabe? Essa coisa de passar canela, passar cola. Com essas plantas aqui, eu não tenho tanto cuidado, não. Porque eu sei que elas são simples e elas aguentam bem. Quando é uma planta de coleção, aí a gente, né? Pagou mais caro, tem uma só. Eu sempre digo isso. Aí a gente toma mais cuidado. Mas essas que a gente sabe que são simples e que aguentam o tranco, né? Que a gente já conhece. A gente fica mais livre para cuidar, né? Do jeito mais simples, mais rápido. Então tá feito aqui. Depois eu vou ver como é que tá esse substrato. E eu imagino que pode ter nematóide. Se tiver, tem que tratar a terra, né? Teve alguém que falou nos comentários de um vídeo que a Apolônia Grade postou falando que tá usando creolina. Não sei se você já viu isso. Que ela tá... Não sei se você já viu esse vídeo. Que ela tá usando creolina para matar nematóides. Então eu ainda não tive tempo de procurar lá no canal dela esse vídeo. Mas eu acho que se a Apolônia Grade tá falando, isso deve ter algum fundamento, né? E com certeza é coisa boa. Eu acho que creolina fica mais barato. Eu imagino, né? Porque a gente usava isso na roça lá pra cuidar de porco. Fazer higiene na ceba, essas coisas. E não é uma coisa cara. Pelo menos não era naquela época. Comparado com esse... Que a gente usa, né? Eu acho que fica meio carinho pra usar em muita planta. Então preciso ver lá com a Apolônia Grade. E já pensou achar uma coisa, né? Que é líquido, que a gente coloca na terra e resolve o problema? Vai ser bom demais. Então vou cortar essa daqui agora. Mas acho que eu não vou ficar te judiando e fazendo tudo junto com você, não. Ah, essa daqui tá bonitona. Tá uma arvoretinha. Dá até dó de cortar. Olha que graça é essa. Uns galhos. Mas acho que fica muito sofrido pra esse caule depois cuidar dessa turma toda. Vou decapitar assim mesmo. Então vou dar uma pausa e volto depois. Então deu pra ver que tem nematóide. Pelo menos nessa e nessa eu achei. Devia servir pra fazer maionese, né? Essas batatas. Então eu vou ver lá no vídeo da Apolônia Grade. Inclusive se você quiser pesquisar, é só colocar Apolônia Grade. E eu acho que colocar relacionado com nematóides, né? E vai aparecer o vídeo. Vamos lá dar uma olhada, ver se tem essa novidade boa aí mesmo pra combater essa praga. Já pensou encontrar uma solução pra isso? Sem precisar ficar arrancando a planta e sem precisar gastar muito, né? Vai ser maravilhoso. Então deu essa cesta aqui, ó. E eu vou deixar aqui lá pra quarta, quinta-feira. Eu faço replante. Aí já tá todo mundo seco. Né? Os talinhos já estão todos secos. E eu posso fazer o replante. Então essas plantinhas que eu decapitei são plantas que ficam no sol, na chuva. Não tem nenhum tipo de proteção. São plantas super resistentes. Brotam por folha, brotam por estaquia. Eu não mostrei nenhuma aqui, mas elas vão soltando bracinhos. E a gente pode recortar. Acho que eu mostrei da Letícia. Recortar e plantar, fazer uma muda nova. A folhinha também vai brotar e dar a mudinha do mesmo jeito. O substrato e o adubo que eu uso, aqui nas minhas plantas, eu deixo na descrição do vídeo. Rega é quando o substrato tá seco. E o substrato pra essas plantas tem que ser muito aerado. Pra água entrar em cima e sair embaixo. Isso é uma regra básica pra todas as suculentas, né? Eu vou te falar tchau com essa flor aqui. Olha, acho que eu nunca te mostrei esse tipo de flor pra falar tchau. É um antúrio rosa claro. Linda, né? Delicadinha demais. Então, eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Continue aí se cuidando, tá bom? Continue cuidando de quem você ama. Acredite. Deus ama você. Deus nos ama e cuida de todos nós, onde quer que estejamos. Tá bom? Ele não desiste de nós. E não se afasta. Nós precisamos manter firme o pensamento e a fé. E atravessar essas dificuldades que fazem parte da nossa caminhada nesse momento, né? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo. E até lá. Tchau.